salve guerreiros sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do guerreiros buscraf eu sou Daniel Gil lá do canal InfoAlpha S.A. Bem esse vídeo é um vídeo rápido vou mostrar aqui uma particularidade aqui do aos redores aqui da base do guerreiros sobre fontes de alimento que é a bananeira aqui a gente vê aqui a gente vê vários tipos de bananeiras como essa com cachos alguns tipos de cachos bem maiores que esse mas a linha do cacho você pode também tá comendo o miolo dela aqui devido a chuva vento temos uma bananeira que também já foi caída ela não tá com o cacho de banana mas tu pode tá aí consumindo o palmito e a bananeira tem uma versatilidade incrível ela pode ser totalmente reutilizada seja para alimentação humana seja para alimentação animal para artesanato pausa o vídeo agora e dá uma olhada nesse banhe fornecido pela Emater do Distrito Federal e é uma das fontes uma das é uma das fontes que temos aqui no a base aqui do guerreiros de comida é claro que a gente não consome a gente não precisa sempre traz alimento de casa mas uma situação de sobrevivência é um recurso valioso além também do da água que ela tem dentro dela né que você pode tá usando algumas técnicas aí para estar retirando a água e também as folhas que você pode também tá utilizando para cozinhar alimentos enterrado né assim coloque enrola eles no na folha em terra faz uma fogueira por cima e a folha ali era tanto protege o alimento de contato com a terra e também como dá mais dá um sabor né que ela passa o líquido que tem dela por alimento é um recurso também valioso entre outras coisas que você pode fazer como até mesmo utilizar a fibra tanto das das folhas como da da casca a gente ver talvez a gente faça um vídeo aí falando sobre isso ok então é isso aí esse aí foi só um vídeo aí rápido só para mostrar esse recurso aqui lá que a gente tem perto da base espero que tenha gostado do vídeo gostou desse like se não for inscrito aqui no canal já se inscreve ok até o próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto